Olá, gente! Vamos continuar. Faz um tempinho que eu não joguei. Ah, tinha como salvar aqui dentro. É porque, assim, apesar de eu gravar, né? Eu fico um tempinho às vezes sem jogar um jogo, aí eu... Esqueci tudo, mas tudo bem. Vamos lá. Uma lira! Cara, isso aqui? Ah! A mulher pode usar agora pra tocar música. Será que eu vou ficar de novo no... O pano e o pano e o pano coisa dentro do menu? Bem surtada com o negócio do menu aqui, né? Apesar de quê? Deve ter coisa aqui, né? Não tem nada, não? Não, não tem nenhuma missão pra eu mexer no momento. Não, não quero. Aliás, quais são as missões que eu tenho? Meu Deus, eu não lembro mais nada! Eu já fiz todas das missões da Guilda? Que delícia! Eu sou muito bom! Não lembro nem como é que se joga. Eu tava jogando com ele de novo, né? Pra deixar os meninos usando magia. O que é isso aqui? Que vista romântica! Que vista bela! Se beijem logo! Opa! Investigação! Ganhar XP, né? É! Passaram os level! Ganhei um Luna Talismã mais um! Ah, dá mais vida! Opa! Tava ali, ó! Recover! Nossa Senhora! 20% de HP e MP com cada batalha sucessiva! Bicha! Isso aqui é pra você! Vou poder voltar a jogar com ela? Vou poder voltar a jogar com ela? Ela vai ser a líder! Mano, acho que agora vou poder voltar a jogar com ela por causa desse item! Caralho! Pera aí! Ali, ó! É... A cada batalha sucessiva, ela recupera 20% de HP e MP! Testaremos! Testaremos! Pra ver como é que funciona! Vamos lá, né? Vamos com a história! Melhor, tem coisa ali! Será que... Acho que não vale a pena, né? Eu lembro que eu... Eu aprendi a fazer a arma! Não vale a pena mais comprar a arma! Ali! Apesar de que a menininha ali, ó... Ali! Isso aqui, apesar de assim, ó... Dá pra comprar pra ela! Pra melhorar! E o Rod já tá! E o Rod já tá! Mas eu lembro... Que eu fiquei de... De mexer! Qual foi o troço que eles tinham que fazer? Customization? É... Customization! É... Preciso de level 6! Você tá em que level de customization? 2! Dá pra tentar um level 4 aqui! Vamos lá! Vamos lá! Meu failure! Muito bom! Eu vou aumentar o nível de customization de todo mundo! Não é? Aqui, ó! Ó! Aí! Já podia ter customizado já, senhora! Porra! Que inferno! De combate! Aqui, ó! Concentration! Dá pra melhorar! Você! Concentration também! Tá vendo? Ele, ele não! Aqui, ó! Tá vendo, rapaz? Isso aí é que eu acho interessante! Dá uma customizada nos personagens! Eu sei! Que, por exemplo! Eu me lembro! O Star Ocean 2! Ele tem... Por exemplo! Como eu comecei com o cara! Tem alguns personagens que eu consigo recrutar! E tem outros que eu não consigo! Que isso? Aqui é item de... Ô bicha! Uma harmônica! Eu já tenho! Mad Canvas! Eu já tenho 11! Que ela pode pintar, né? Se não me engano! Deixa eu ver! Não, cadê? Isso aqui é um maquinista, né? Não! Arte! Arte! Olha! Vamos lá! Muito bom! Ah! Ela é level 4! Por isso! Vou tentar aqui um level 6! Vamos lá! Olha! Conseguiu! O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que maneiro! Dá para usar a pintura para usar a magia! Deixa eu ver se não tem nada aqui dentro! Oi tio! Tudo bem? Aliás! Não! Não! Espera! Tem como? Eu acho que é só lá fora, né? VPA event! Sub-event! Switch to PA mode! Deixa eu ver! Tem! Porra! Caralho! Tem um evento aqui, ó! Nikes! Olha só! Esse é o que é. Esso, não sei o que é. O que é isso? Tadinha Tadinha Ela falando que... É aquela pessoa que fica A gente vai morrer! Tipo Sid Mano, comida Tem comida aqui pra todo lugar Olha, tem pão Será que tem como eu comprar? Não, não tem, não tem receita aqui, tem? Oh meu Deus, olha um monte de coisa, olha, que delícia Opa, tem coisa aqui também, dá licença Vegetables, mentira, vegetables Bom, esse aqui eu não posso comprar nada É claro, porque é uma normal, esse aqui também pode comprar Ai, sucurimo, ai que delícia Por favor, volte depois, esse aqui, também é um tiozinho vendendo comida Oi tiozinho, crepe? Olha, que delícia Pior que eu tenho essas comidas todas e não como nada O que? Cheio de comida que a garota fez Olha a roupinha Oh meu Deus, olha a roupa Raio de turito É, isso aqui, se eu não me engano, Star Wars não é muito focado em Roupa, não Bora tio, vamos continuar a história Permissão? Nós temos permissão, é, o rei deu Que? Quero, que o rei deu Que? E aí Tá Tá E aí 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 Onde está você? Onde está você? Onde está você? O que é isso? Roubou. Ele roubou o quê? O que é que ele roubou? Ele roubou alguma coisa. Só falta essa permissão. Ah, tá. Hum, mete a porrada. Eu não sei. Mas, eu vou procurar agora. Eu vou procurar agora. Eu vou procurar agora. Eu vou procurar agora. Mas, eu vou procurar agora. Abaco esse garoto, filho da puta. Hum... Oi, criança. Catch you. Perto do bar. Vai ficar roubando dinheiro, né? Filha da mãezinha. Ele ali. Adão, não precisa. O que você quer fazer? Antes do que eu... O que você quer? O que você quer? É verdade? Claude? Não sei se você não conhece, mas se você não conhece, não sei se você não conhece, mas se você conhece, nós não temos dinheiro, não podemos continuar a viajar, não podemos continuar a viajar. É? Você não está viajar? É claro que você... Não, não é, Cláudio. Você não tem nada, então me ensinou. O que você achou? Então, o que você achou? Se você quer algo? Se você quer algo, você quer algo. Então, vamos... Vamos nos assustar. O quê? Eu não sou um filho de dinheiro. O que eu posso? Então, você pegou a minha filha? Ele roubou o negócio para mostrar que é machão? Que porra é essa, gente? Boia? Para que você tenha uma filha de dinheiro. Sim. Desculpe-me. Então... E... Isso é o que você quiser. É? Não sei o que vocês conhecem. Não sei o que você conhece. É que eu conheço. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Eu quero fazer isso! Eu sou a Lena. Eu sou a Ketil. Eu sou a Selene. Eu sou a Clodo. Então, Ketil, você vai para a cidade? Sim, deixe-me! Eu sou a Ketil. Sim, eu... Eu sou a Ketil. O que é Ketil? Aqui é um templo de água. Você conhece? Eu vou fingir. Então, deixa eu falar um pouco. A Ketil é um templo de água. Um templo de água, um restaurante, um restaurante. Um templo de roupa. É, é verdade. O que é? Eu não tenho amigo. Ué. Tem coisa aqui. 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 Ele sai bem gordo e depois a gente joga ele do navio, não, mentira. Compra, compra. Não, aproveita, eu ganhei dinheiro matando bicho. Matei foi bicho. O que? O que? Keter, eu sempre gostaria de jogar com todos Keter, é verdade? Sim, então vamos jogar! Onde? Keter, o que você está fazendo? Ok, o que você está fazendo? Mas, o irmão... É bom, nós somos... Keter, aqui! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Vamos salvar lá, que eu não sei o que pode acontecer. Ih, tem como um... Ih, rapaz. Será que vale a pena? Ele falou que pode pescar. Você pode pescar? Será que dá para botar ele como líder, então, por enquanto? Pode dar uma pescada? Pescada, pescada! Mas vai pescar onde, aqui? Eu não acredito nisso. A gente não vai pescar, viada. Caralho, pescou um camarão. Eu estou sentindo no controle ele vibrando. É mole? Que legal. Eu não lembro se ia apertar no ar ou não. Pescou outro peixe. Eu estou pescando um peixe grande ainda, né? Será que tem como pescar aqui? Tem! Olha o rebichão! Caramba, peixe é um grandão. Ah, não. Não é isso que eu queria, não. Esse pequenininho. Pior que eu não lembro. Deixa eu ver se mexendo aqui. Aqui, ó. A bait. Dá para mexer. Pronto, vou botar um outro peixe como bait. Vamos ver se aparece um peixe maior. Apareceu ali, ó. Os grandão ali, ó. Uou! Nossa, é o maior peixão grandão, viado. Eeeeee, maior peixão, viado. Então é para vir aqui e botar, né? Tá ligado? Eu posso tirar, não posso? Tem como tirar? Tem como tirar, não? Ou então deixar até ficar sem, é isso? É, eu acho que ele fica sem. Se eu acabar com... Pô, o maior peixinho pequenininho, eu botei um maior peixão. Como... Como bait. Olha. Easy fishing. O large... Se eu botar um swift trout, ele vira easy. Não gostei. Vai ser inimigo? As duas vezes que isso aconteceu, era inimigo. Não. Olha o tamanho desse bicho, viado. Ah! Ah! Botar Nani. Que aí tem ali, easy fishing. Que maneiro aparece ali, ó. Se eu ficar parado, né? Eles não falam isso. Se eu ficar parado, aparece o negócio. Vamos pegar mais um peixe. Esse é o Witsaba. Só mais umzinho. Só mais um. Antes de eu começar a história. Deixa eu ver se, voltando lá para o fountain, aparecem os peixes que eu posso pegar. Pô. Aí, dá para ficar horas e horas pescando, hein? Pior que minigame de pe... Ganha um item. Ah! Não tem aqui ninguém com appraisal? Arena. Só ele que tem. Vai! Uou! Ah! Vai! Oh! Ah, um talho de mão normal. Pô. Ah! Caraca! Hum... Deixa eu ver se fica parado aqui. Ele vai aparecer. Aparece ali! Usando o Shrimp, ele vira easy. Testar. Vou testar só mais esse. E aí, depois eu vou comprar mais Spectacles. Yay! Peguei o que faltava. Spectacles deve estar para cá, né? E aí, dá para usar como appraisal. Ou ele não tem Spectacle? Eita, rapaz. Não tem. Será que não é aqui na loja de item? Vou salvar. Será que é aqui? Na loja de item? Não, né? Não faz sentido. Pior que nem vale a pena vender as coisas. Porque elas podem querer... Elas não. Eles podem acabar modificando, né? Customização. Customização. Mas apesar de que eu acho que a customização só funciona com arma. Ela não funciona com... Com... Isso. Olha, dá para replicar. É isso aqui. Fazer um sacrifício. Super. Super. Contribuir. Com... Group appraising. Blacksmith. Ah, é. Está vendo? Para virar... Armor, tem que ser Group. Entendeu? Isso aqui eu não vou... Eu vou deixar. Pior que aqui... Ela pode escrever, né? Eye for Detail. Music Knowledge. Technology. 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 Mental Science. Quem precisava de Mental Science? Quem precisava de Mental Science? Pior que eu poderia muito bem criar aqui, né? Alguma coisa. Opa! Eye for Detail. Vamos usar. Aqui. O nosso colher amigo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ficar perdendo tempo aqui, não. O tempo é curto. Igual as perninhas dos outros. Tem mais uma coisa? Acho que eles vão falar com a criança só. Não. De novo tremou. Ei, não, não, não. Não, não. E aí, eu não vou... Quem não vai? Não! Eu não vou... Eu não vou! Eu não estou indo! Estou tudo caindo! Estou tudo desfazando. Meu Deus do céu! Corre, corre, corre! Corre! Estão subindo? Caralho Cidade afundou Pior que a menina falou, biado Não foi por falta Não foi por falta de aviso É, realmente, ainda bem que eu já Já bem que eu já Oh, meu Deus Ah, que fofinho Ah, que fofinho Né, Deus Mas eu estou do mundo Obrigado Ó, o continente lá, qual é? Ah, ali Realmente Meu Deus, gente O que houve com a cidade? Olha isso Vai, bicho Porra, barra, já o que fazer Não sei Como é que eu mexo Como é que eu vejo O mapa mesmo Meu Deus, eu não lembro mais, peraí Ah, é pra cima Bom, bom, mas eu não tenho P.I. Event E eu já fui para a imagem, então Tá vendo como valeu a pena Ter dado aquela volta? Ó Dá aquela salvada ainda Gente, eu vou parar pra aqui, né? Apesar de que a gente não lutou nada Uma cidade foi destruída É Então, na próxima A gente vê como é que funciona isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau